Olha, e sobre o feriado, a Polícia Rodoviária Federal tem muita orientação para que os acidentes não aconteçam, não é isso? Marco Antônio é com você e é ao vivo. Olha, Lucila, estamos ao vivo para trazer essa orientação para o telespectador do Jornal do Meio Dia. Feriadão à vista, terça-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o feriado prolongado. Mas aí entra uma situação. Como vão ficar as nossas rodovias com uma movimentação intensa? Sempre tem essa preocupação com o número de acidentes. E para a gente falar sobre isso, sobre como tem sido nos anos anteriores e como vai ser agora esse trabalho na Operação Nossa Senhora Aparecida deste ano, a gente conversa com o inspetor Newton Moraes da PRF. Inspetor, ano passado, número até baixo de acidentes no comparativo com os anos anteriores. E esse ano? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A expectativa, e pelo que nós vimos agora pela manhã, é que o movimento após as 16 e amanhã pela manhã seja pelo menos aí 30, 40% a mais. Preocupa a polícia por quê? No ano passado nós estávamos com a pandemia em alta. Agora não. As coisas mais liberadas e a pessoa procurando estrada. Principalmente para os pontos turísticos do estado, como o caso de quem vai para Perinópolis, Caldas Novas, para o norte do estado. E uma rodovia que preocupa bastante a polícia é exatamente a 153 que dá norte para essas cidades turísticas. Pois então, aí como principal causa, a gente tem essa situação de ultrapassagens em locais proibidos. Aqueles locais são marcados com a faixa contínua. Inclusive a gente tem imagens que você acompanha aí de acidentes graves, inclusive com mortes no último feriado, né? O feriado do 7 de setembro. Temos esse de agora também que todo cuidado é pouco. Inspetor, o que que o condutor tem que observar antes de sair de casa? Olha, em primeiro lugar, que ele esteja atento, que ele tenha responsabilidade acima de tudo, o que é mais importante, porque dirigir todo mundo sabe. Quem está habilitado sabe do que a legislação cobra. Evidentemente que aqueles que se envolvem em ultrapassagens proibidas, em embriaguez ao volante, no uso de celular na direção, na não utilização do cinto de segurança, e principalmente lembrar que dia 12 agora é o dia da criança. Então lembrar que as crianças devem ser colocadas de forma correta, de acordo com o que a legislação permite. Então nós conversamos com o inspetor Neuto Moraes da Polícia Rodoviária Federal uma orientação para esse feriado, né? O trabalho da PRF intensificado já começa nesta sexta-feira, vai até a meia-noite de terça. E como lembrou aqui o inspetor, é dia das crianças, também crianças precisam estar devidamente colocadas ali no banco, na cadeirinha, né? Conforme a sua idade. E neste ano já passou a ser uma exigência diferente. Tem que observar também a altura dessa criança quando ela for menor de 10 anos. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, inspetor Newton.